O corpo de bombeiros foi acionado a comparecer até um comércio localizado na área central da cidade de Maringá, cruzamento das avenidas Brasil com Erval. No local, um princípio de incêndio. Entrou para nós uma grande presença de fumaça nesse estabelecimento, e certamente onde tem fumaça tem fogo. Para isso, nós deslocamos uma equipe para verificar qual era o motivo dessa grande fumaça nesse local. No local, o que a equipe pôde constatar? Nós constatamos um princípio de incêndio num aparelho de ar-condicionado. Era um princípio de incêndio, o qual foi sanado já pelos funcionários. Eles utilizaram o sistema preventivo, os extintores, e eles conseguiram resolver esse princípio de incêndio. Então, na questão, o corpo de bombeiros foi até o local, mas sequer precisou trabalhar, porque as próprias pessoas ali conseguiram evitar que, de fato, o princípio se tornasse um incêndio. É, nós constatamos que o incêndio já tinha sido extinto, porém existem alguns procedimentos que o bombeiro deve fazer. E nós, utilizando alguns equipamentos, tais como exaustor, nós conseguimos fazer a remoção da saturação da fumaça. Essa fumaça estava muito presente, então, através do processo de exaustão, nós tiramos a fumaça do ambiente. Foi de suma importância a presença ali dos equipamentos no local, como o extintor, que puderam evitar aí que essa ocorrência tomasse maiores proporções. É, bastante bom salientar, bem lembrado por você, o uso correto do extintor. Todo empreendimento tem que ter um sistema preventivo, ele tem que ter um sistema, um projeto de prevenção, em especial de combate a incêndio. E aí, esse estabelecimento estava correto, e diante do princípio de incêndio, foi feito o uso desse sistema preventivo, que eram os extintores. Extinguiu-se incêndio, não causou maiores problemas, e não causou prejuízo, e tampouco vítimas.